Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD O primeiro mestrado em educação de instituição particular no Nordeste está com inscrições abertas Vamos agora saber de todos os detalhes com o repórter Rogério César Boa tarde, a Universidade Tiradentes está realizando mais uma seleção para o mestrado na área de educação Quem conversa conosco é a coordenadora professora Esther Vilas Boas Professora, para quem exatamente é direcionado esse curso? Bom, esse curso é direcionado para todos aqueles profissionais que trabalham com educação, que tem um curso, uma graduação nas diversas licenciaturas são pessoas que tem interesse em se qualificar para melhor atuar nas redes, nos espaços de trabalho na área de educação E parece que a Universidade Tiradentes é a primeira do Norte e Nordeste que oferece um mestrado como esse, não é verdade? Exatamente, foi uma grande conquista da Universidade Tiradentes em ter o mestrado em educação aprovado foi a primeira instituição particular das regiões Norte e Nordeste do Brasil Isso demonstra a seriedade e a competência que a Universidade tem trabalhado desde 2006, contratando professores, organizando núcleo para finalmente em 2009 ter o seu mestrado em educação aprovado pela CAPES Quantas vagas serão oferecidas agora? Nós oferecemos anualmente 20 vagas é uma seleção anual e oferecemos 20 vagas O mestrado tem duração de quanto tempo? O mestrado tem a duração de 2 anos, 24 meses de acordo com as normas da CAPES E as belezas sergipanas espalhadas do litoral ao sertão estão agora ao seu alcance Quando 3 talentos da fotografia se unem para registrar belezas de Sergipe o resultado é um só Arte em imagens É este elemento que você encontra na exposição fotográfica é um dos fotojornalistas Márcio Dantas, Lúcio Teles e Márcio Garcês que nasceu a partir do lançamento do livro Do Litoral ao Sertão, Sergipe em imagens O projeto a gente vem sonhando com ele há 5 anos E aí teve uma formatação que foi quando entrou o Márcio Garcês e o Lúcio Teles e procuramos a mineradora Vale que acredita muito na cultura e apresentamos o projeto há 2 anos atrás reapresentamos na verdade e eles decidiram ser parceiros e temos um ano e meio produzindo e a parte de edição demorou 3 meses tradução, edição e finalização do projeto As imagens em que vivem tornam-se arte através do olhar dos fotógrafos que enxergam uma beleza singular no cotidiano de nosso estado 3 sergipanos de Aracaju 3 olhares que se complementam num misto de contemplação e sensibilidade para iluminar figuras que representam o que é ser sergipano É com este intuito que Márcio Dantas Lúcio Teles e Márcio Garcês ilustram um trabalho pioneiro na produção fotográfica de Sergipe Isso me fez procurar o stand para conhecer a obra deles por isso estou aqui avaliando Sergipe merece esse trabalho até porque nós temos grandes profissionais e isso aqui está um exemplo de que a gente mostrasse Sergipe lá fora através de um trabalho editorial como esse Parabéns aos três autores do livro e à cultura sergipana Um casamento perfeito de um olhar cultural sergipano e o texto do jornalista Hugo Brandão dá o acabamento final ao livro do litoral ao sertão Sergipe em imagens Na realidade para todo jornalista de texto você trabalhar com profissionais da imagem do NAIP desses três profissionais que eu reputo entre os três melhores do mercado sergipano é uma grande honra você poder compartilhar uma vivência de trabalho com pessoas que são sensíveis à imagem, à beleza então através disso a gente sempre foi discutindo diversos aspectos relacionados assim à divulgação do potencial do Estado Sergipe Esta edição do NIT Notícias termina agora a gente volta amanhã obrigado pela companhia e uma boa tarde e uma boa tarde do grupo 100com